E aí pessoal, feriadão, começando no horário alternativo, são aqui ó, 15h41, hoje 7 de setembro, então vamos trabalhar e começar mais tarde, tô trazendo marmita também gente, e não é questão de dinheiro não, mas aqui ó, um ovinho, por quê? Comecei um projeto academia, mostrei no Instagram lá, a galera que segue no Instagram, por isso que é legal, é importante você seguir no Instagram também, então comecei academia, tô gordo gente, é, quero emagrecer e perder pelo menos aí uns 8 quilos. 8 a 10 quilos, e eu foquei, quando eu foco não tem jeito, então a gente precisa fazer a atividade, claro, quem tem tempo né, ou tentar achar um tempo gente, porque a saúde ela é mais importante do que tudo né, aconselho sim, se você puder, porque eu já tô com quase 43 na carcaça e, meu irmão, a idade tá pesando, tá bom? Então vamos pra cima, vamos abastecer aqui, tô na reserva também ó, na reserva, vamos abastecer aqui e começar os trabalhos aí, vamos tentar ir até meia noite, por aí, tentar fazer umas 8 horas de trabalho aí, e se estiver bom a gente vai fazer mais, porque amanhã eu tenho um compromisso na sexta-feira e não vou poder trabalhar, então pra não esfolcar dois dias, eu vou pegar firme hoje, e amanhã eu resolvo aí esse compromisso, tá tudo certo, tá bom? Então vou trazendo tudo pra vocês aí na prática e vamos ver quanto que a gente consegue fazer, quanto vamos rodar e quanto vamos gastar aí de combustível. Feriado é bom porque também não tem tanto trânsito, então você acaba que você economiza combustível, isso é muito bom. E menos carro na rua trabalhando também, né? A teoria é isso. Agora a gente quer do Rio de Janeiro, você vê que não tá um dia de sol, isso também prejudica um pouco a gente. Mas tá tudo certo, vamos abastecer aqui e começar os trabalhos, daqui a pouco eu volto aí. Olha aí ó, a gasolina aumentou de novo, agora 5,59, quer dizer, ela tava 5,49 né no Pix e agora 5,59. É mais um motivo, cara, de pegar esse carro. Vamos lá, gente, daqui a pouco eu volto aí, deixa eu abastecer e já volto. Pronto, meus amigos, abastecido e agora vamos ligar aí todos os poderes, todos os aplicativos ativos. Acho que 99 vai pedir pra tirar a facial, quer ver? Deixa eu ver aqui. Bora, ligar tudão. Vai pedir, ó, tô falando. Ai, 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 já volto. Pronto, já foi. E também aqui em driver. E é isso, vambora, sem que tocar a primeirinha, eu venho trazendo pra vocês aí e vamos fazer o nosso dinheiro. Pra quem não me conhece também, eu sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí pra não perder conteúdo nenhum. Relacionado aos aplicativos aqui, eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento, fechou? Vambora, fazer esse horário diferente aí, vamos ver quanto que a gente consegue fazer. Vamos pra cima. Aí, pessoal, vai ter um evento aqui, ó. Vai ter ferrugem. Então, acredito que mais tarde vai dar bom, ó. Tá bem cheio, tá? Começa agora de tarde, Cidade das Artes aqui, ó. Vai dar bom mais tarde, vamos ver. Se tiver por aqui, eu venho. Mas eu não foco muito em evento não, tá bom, gente? Eu já tô tocando, eu vou fazendo. É, mas qual é a possibilidade aí do estouro? Vamos ver. É, pessoal, acabou de tocar aqui, ó. Estranha essa rua, hein? Vamos ver pra onde é isso. Nem sei. Muito estranho, hein? Se eu não tinha conseguido ler, aqui, ó. Mesquita. Tá vendo a importância aqui do... A importância do print? Olha aí, ó. Mesquita. Vamos lá, vamos fazer esse mesquita aqui. Do que eu volto aí. A passageira tá vindo aqui, ó. Eu acho até que o tempo foi elevado. Não tem trânsito nenhum. Feriado. A gente vai conseguir fazer em menos tempo. Olá, tudo bem, Dona Luciene? Pra mim tá dando como se você ainda vai chegar aqui em dois minutos. É mesmo? É, eu falei se eu vou mandar mensagem que eu vou ali pro Banco Safra. Fica mais fácil de identificar. Ficou certinho. Agora deu chegada, ó. Que coisa. Não sei se eu vou... Vamos lá. Mesquita, não é isso? Isso. Hoje não. Aqui. Prontinho. Só um minutinho. R$40,07. Poxa, muito obrigado, tá? Bom, meu feriado. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tudo de bom. Obrigado. Aí, pessoal. Atendimento bom, ó. R$70,00. Uma corrida de... Guarda aí, ó. R$40,00. R$30,00 de caixinha. É isso aí, ó. Pra cima. Agora eu tô aqui, ó. Em Mesquita. Vou dar um tempinho aqui. Tudo ativo. Deixa eu ativar aqui o in-driver. E ver se a gente consegue sair daqui. Tá bom? Provavelmente vamos conseguir. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, pessoal. Acabou de tocar aqui, ó. Queimados. É, pra queimados. Mesmo pagando bem, tá vendo? É, pra queimados não dá, não. Aí, pessoal. Nova Iguaçu. Ó. Tocando aí Nova Iguaçu. Também não. Uma corrida pra Caxias. Até que essa corrida aqui dá pra ir. Vou não. Vamos esperar. É, pessoal. Se arrependimento matasse de ter pego aquela corrida pra Caxias. Porque, ó. Tocando só a corrida curta agora. E eu vou mais pra frente aqui. Vou devagarzinho. Pra ver se vai tocar alguma coisa. Vai tocar. Ferro. Pessoal, vim andando até Nilópolis. E agora tô com aqui um Potiguara. Tô com uma corridinha pequenininha. De R$10,00 e pouco também. E agora tô com um Potiguara aqui. Voltando pra Jacarepaguá. Essa corrida aqui, ó. Vamos lá. A passageira já tá aqui, ó. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, dona Vitória. Não é isso? Dona não. Pelo amor de Deus. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Não fechei nada. É 95, 19. 95. E aí, pessoal. Cheguei na barra de novo. Tô no banheiro aqui, nesse posto aqui. Da Ayrton Senna. E vou te falar, hein. É... Quem escolhe muitas vezes nada tem. Demorei muito e fui prejudicado. Mas vamos ver se a gente consegue recuperar. Tô aqui, ó. Tá dando aqui, ó. 19,05. E eu fiz até o momento aí, ó. 113 reais com 4 corridas e mais aqueles 30 reais da caixinha. Tá cheio de colega aqui. Vou parar aqui e vou no banheiro aqui rapidinho. E a gente volta aí os trabalhos já, já. Vamos lá. Vamos recuperar. Aí, pessoal. Esse postinho aqui é o aço. Não tem jeito, ó. Acabou de tocar aqui pra mim no Barrador. Tijuca. Só o tempinho de eu ir no banheiro. Tava conversando com os colegas aqui. Então, a parte da tarde aqui pra noite. Tem muita... Tem muita coisa aqui na frente, né? O hospital, o shopping. Então, sempre toca. Esses carros aqui à direita também estão esperando corrida. Mas toca. Então, agora vamos aqui no Barrador. Partiu Tijuca. Essa corridinha aqui, ó. Vambora. Olá, seu Leonardo. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigadão. Vamos lá pra Tijuca, né? Isso. Ok. E aí, pessoal? Quase 8 horas da noite. E agora vamos papar. Mas vamos papar com ele ligado aqui. Se tocar alguma coisa, a gente pega. Não tem jeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz aí, ó. Pera aí. R$99 tá tocando. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. R$99 tá difícil tocar uma corrida decente. Meu Deus do céu. Tá difícil. R$152,00 mais aqueles R$30,00 da caixinha. Vamos ver se toca aqui. Vamos papar enquanto isso. Mesma corrida, toca 20 vezes pra você. Impressionante. Alô, 99. Não precisa tocar. 20 vezes a mesma corrida, não. Que dificuldade é essa? Vamos comer, gente. Daqui a pouco eu volto aí. Acabou de tocar uma corridinha aqui pra Botafogo. É... Eu vou fazer. Se não me engano, eu tava pagando aqui. Acho que era R$12,00. R$13,00. Mas lá eu vou direcionar pra Guaratiba. E aí eu consigo atravessar mais fácil do que aqui na Tijuca. Aqui na Tijuca é mais complicado pra pegar um barra na Zona Sul. Ficar melhor. Então vamos fazer essa daqui. Já papei. E vamos embora. Vamos voltar pra guerra aí. É isso. Gente, olha o erro de iniciante que eu tô cometendo hoje, tá bom? Tô aqui esperando. Penando, na verdade, né? Esperando tocar na corrida. Eu tô em São Conrado. E muito iniciante comete esse erro, gente. Às vezes ele entra no aplicativo e fala assim. Ah, posso trabalhar com qualquer horário. Qualquer dia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí que você se engana. Às vezes você até trabalha muito bem. Escolhe muito bem a corrida. Mas não tem um bom faturamento. Por quê? Porque o principal que você não faz é ter a constância no horário. Cara, se você sai de manhã... Sai de manhã. Se sai meio-dia, sai meio-dia. Se sai de tarde, sai de tarde. Provavelmente um colega que começa esse horário que eu comecei, brinca comigo hoje. Que começa quatro horas. Que já tá acostumado a sair quatro horas da tarde. Ele já sabe exatamente onde toca, onde não toca. Quando eu saio de manhã, gente, eu sei pra onde tem trânsito. Sei que a região vai tocar ali. A outra não vai. Eu sei tudo. Então meu dia bate certinho fluindo. Agora aqui, ó... Hoje, feriado é igual um domingo. Você não me vê domingo saindo quatro horas da tarde. Eu saio geralmente dez horas, onze horas. Pode buscar aí quanto tempo você não me vê saindo um dia quatro horas da tarde. Principalmente domingo. Dia nenhum. Mas principalmente um domingo ou um feriado. E é um erro que eu cometi. E tô pagando caro. Por quê? Poderia estar... Se eu tô no meu horário, eu sabia exatamente o que fazer. Agora, gente, realmente... Eu não sei. Tô meio perdido. Então muito iniciante comete esse erro. Fica perdido. Porque sai de manhã, sai de tarde, sai de noite. Aí amanhã, sai tarde hoje. Vai chegar em casa tarde. Amanhã não consegue acordar cedo. Aí sai meio-dia. Aí no outro dia sai de manhã. Meu amigo, por mais que você saiba trabalhar, embola o seu dia de trabalho inteiro. Não funciona. Mantenha uma regra ali num horário, cara. Ou vai ser de tarde, beleza. Ou vai ser meio-dia. Ou vai ser de madrugada. Ou vai ser de manhã. Mas esse negócio de ficar trocando em cima, embaixo, em cima, embaixo. E eu cometi esse erro hoje, ó. Tô cometendo. Não acabou, não. Vamos esperar tocar aqui. Vou dar aqui meus 10 minutos, que é o máximo que eu fico. Ó. Tocou aqui. Ó pra cabana. Mas, ó. Corrida é muito ruim. Não tem condições. Outra coisa que eu esqueci de falar. Quando você trabalha certinho no horário, você sabe exatamente onde tem um dinâmico. Onde vai aparecer o dinâmico. Tal hora vai aparecer um dinâmico em tal lugar. Você sabe. Esqueci de falar isso. Pessoal, eu peguei uma corrida aqui pra perto da Bienal do Livro. Que tá um dinâmicozinho aqui arrumado. E eu corrijo aqui pro Meia. Agora é tentar localizar o que é o passageiro, né? Que é o mais difícil. Mas tá um dinâmico aqui de 20 a 25. Olá, tudo bem? Boa noite. Olá. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ele já respondeu, filho. Boa noite. É, boa noite. Tudo bem, gente? Tudo bem. Boa noite. Opa. Opa. Oi. Pro Meia, né? Isso. Gente, tô aqui no Meia e acabou de tocar aqui pra mim, ó. Um recreio. Então tô indo buscar. Não é uma corrida muito boa essa daqui. Eu vou fazer, mas... Vai tá me levando ali e voltando aqui pra nossa área de atuação. Vambora. Vamos fazer essa corrida aqui pro recreio. Exagero chegando. Olá, tudo bem? Boa noite. Tranquilo. Não tava achando a minha chave de jeito nenhum. Não, de boa. Tudo bem? A fita, filho. Boa noite. Tudo bem? Não, boa noite. Tudo bem. Dá tchau pra minha mentinha. Tchau. Traz a janela. Quase que eu tô sem pé. Tchau. Meu Deus do céu de volta. Ai, moço, esse carro ficou lindo, maravilhoso. Confortável, mil estrelas. Obrigado. Pro recreio, né? Sim, recreio. Pessoal, tô com o Irajá aqui agora, pra mim. Quatro pessoas. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, ó. A gente tá pagando até direitinho. Não, só veio deixar aqui, ó. Olá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Dona Gabriela, não é isso? Isso. Sua senhora mesmo? Isso. Tá ok. Pra Irajá, né? Isso. Pois não. Tô falando agora, é mó sorte esse Uber ter câmera, né? Que nem aquele daqueles que atropelou. Exatamente, é. A gente sempre fala o quanto é importante. Ainda mais por isso, cara. Exatamente. Morri de pena do Uber. É, a gente tá fazendo a corrente aí pra ele. É, eu vi, porque... Porque parece que estão querendo empurrar nele, né? É, mas pelas câmeras tu vê que ele não tem culpa nenhuma. Não, tu vê que ele não... Nenhuma culpa. Até não só pelas câmeras, mas pelas atitudes dele, né? Sim. De ajudar, de parar, prestar socorro. Ir lá pra estar depoimento. Sim, sim. É complicado a mídia querer culpar alguém, né? Ah, ainda mais que ele tá, né? Nem tô falando também que o Kaique é culpado porque ninguém quer se nadar. Não, sim, é. Mas assim... Mas querer culpar o motorista não faz sentido, né? Se botar como na ponta do lápis, né? É, exatamente. Se for querer achar um culpado, o maior culpado é ele mesmo que atravessou e voltou. E aí, pessoal? Acabei de chegar aqui, ó. É meia-noite e doze. Então, batemos aí. Oito horinhas de trabalho. Excelente. Deixa eu desligar aqui. Eu tô metendo pé. Eu tô aqui, ó. Era já, mas aqui pé de madureira já. É, eu vou pra casa. Parei aqui pra ir no banheiro. Vou pra casa e vou fazer essas contas em casa pra vocês. Mas tá bom. Foi oito horinhas de trabalho. Bem trabalhadas. Já volta aí. Aguenta aí que essa hora aqui de madrugada, assim, é tenso. E aí, pessoal? Acabei de chegar em casa aqui, ó. Meia-noite e quarenta. E não dispensei aqui uma corridinha curtinha que eu já vou mostrar pra vocês. Não tinha como dispensar. Cara, feriadão. Tá surpreendendo. Olha aqui, ó. 21 de dinâmico. Então, assim, dá pra fazer aí muito mais. Tá bom, gente? Eu trabalhei oito horas e pouquinho, como eu falei pra vocês. Mas tinha dois eventos aqui também que salvou, que é a Bienal no Livro. E também aqui, acho que era... Tinha um ali na Cidade da Música ali. Cidade das Artes, né? Acho que era tardezinha, alguma coisa assim, né? Mas valeu pra caramba aí. Salvou o dia da gente. Ó, tá aí, ó. Quilômetro rodado aí. Duzentos e oitenta e seis quilômetros, gente. Como eu faço corridas um pouco maiores, eu rodo mais, tá bom? Mas não tem problema nenhum pra mim, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quanto que deu pra fazer. Ah, lembrando. Pra eu fazer isso daqui, deixa eu fazer as contas aqui. O carro tá marcando ali, ó. Dezesseis ponto quatro. Não tem trânsito. É feriado. Tá bom, gente? Mas, mesmo assim, eu vou botar aqui, ó. Dezesseis. Pra ficar certinho. Dezesseis não, vou botar quinze, na verdade. É dois oito meia dividido por quinze. Igual dezenove litros. Vezes... Pera aí. Tremendo aqui. Cinco vírgula... Pera aí. Vírgula cinquenta e nove, que é o preço agora do combustível. Cento e seis reais de gasto, tá bom, gente? Ar ligado, tá? Lembrando, ar ligado. É... E trabalhei mais pela Uber. E vou falar uma coisa pra vocês. Queria até saber a opinião de vocês. A noventa e nove, gente... É... Cara, tá difícil trabalhar. Eu fiquei o dia inteiro com ela, ligado, tocando corrida. Mas não tinha uma corrida que salvava. Cara, a noventa e nove não era assim, gente. Sempre trabalhei com a noventa e nove. Então, eu queria entender o que tá acontecendo. Quero saber a opinião de vocês aí também nos comentários. Se é só comigo. Gente, tá muito ruim de se trabalhar a noventa e nove. Impressionante o que a noventa e nove tá fazendo. Ela tá destruindo o aplicativo dela. É mais ou menos isso. Vamos lá, pessoal. Fiz aqui, ó. Total de quatrocentos e sessenta reais. Excelente. É... Quatorze corridas. Essa corrida aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês lá de baixo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Vamos lá. Vou mostrar todas as corridas aí pra vocês, como eu faço sempre. Dezesseis. Aqui, ó. Essa daqui foi a corrida de ontem, né? Começando aqui. Beleza. Vamos lá. É... Primeira corrida tá aí, ó. Comecei aquelas de dez reais. Tá vendo? As corridas maiores. Cara, foi um dia muito bom. Não parei praticamente. É... Então, foi um dia excelente de trabalho. Eu acho que daqui pro final do ano vai ser assim, gente. Sabe? A gente tem que aproveitar principalmente o começo de mês. Pagamento. Aproveita, ó. Todas as corridas aí. Corrida boa que eu fiz, tá? Corridas muito rápidas, tá, gente? Se vocês prestarem atenção no tempo, ó. Vinte e três minutos, sessenta e sete reais. É... Olha aqui, ó. Trinta e nove minutos, cinquenta e nove reais. Então, tudo no tempo. Foram corridas muito rápidas porque não tem trânsito. Ó. Trinta e nove minutos, vinte e sete reais. Por isso que dá uma hora boa. É... Feriado. Olha aqui, ó. Trinta e seis minutos, setenta e seis reais. Tá vendo, gente? Então, eu foco muito no tempo da corrida. E essa corrida aqui, ó. Três minutos, quatorze reais. Então, não tinha como dispensar. Que deu esse total aí, ó. De... É... Vamos lá. Quatrocentos e sessenta reais. Então, pra mim, tá excelente. Ainda mais a gente que só tá aqui no X. Amanhã eu tenho um compromisso. Não vou conseguir trabalhar. E sábado a gente volta com tudo, tá bom? Mas salvou o feriado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço. Boa sorte. E boas corridas. Não cometa aquele erro lá de iniciante, trabalhar de manhã, de tarde, de noite. No final, eu consegui salvar o dia. Mas tava bem complicado. Beleza? Tamo junto. Valeu!